Com o objetivo de proteger o consumidor, a Vigilância Sanitária está desenvolvendo uma operação do comércio de Porto Velho. Informação que se acompanha agora, na tela. A Secretaria de Saúde, por intermédio da Divisão de Vigilância Sanitária, participou da operação Preço Justo, com apoio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor, e tem como foco principal fiscalizar estabelecimentos comerciais em Porto Velho, e assim garantir a proteção do consumidor. A ação não tem um foco definido. Nós escolhemos alguns estabelecimentos, alguns ramos de atividade, porque a semana é curta, mas a princípio, essa semana foi em postos de combustíveis, conveniências, academias, panificadoras, açougues, mas o trabalho da vigilância é durante todo o ano. Então, é uma fiscalização de rotina, agora é excepcional devido a alusão à semana do consumidor, mas a fiscalização da Vigilância Sanitária ocorre durante todo o ano, em todos os estabelecimentos de interesse à Vigilância Sanitária. Os trabalhos foram realizados durante toda a semana em vários pontos da cidade, e contou com a integração de órgãos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. A ação visa orientar os gestores, os gerentes das empresas, quanto a segurança alimentar. E, eventualmente, se encontrar alguma infração, infração sanitária, aí sim vai ser utilizado das autuações, das penalidades. Conforme a irregularidade, o grau da irregularidade, a empresa vai ser autuada, podendo até ser interditada. As equipes são formadas por diversos órgãos reguladores, Vigilância Sanitária, Procon, IPEM, Cefim. As equipes todas coordenadas pela doutora Ingrid, da Delegacia do Consumidor. Da Vigilância Sanitária são duas equipes atuando. O importante é, quando for consumir esses produtos, verificar em relação à data de validade, de que forma que esses produtos estão sendo armazenados e estão sendo expostos a vendas, e qualquer dúvida, entrar em contato com a Vigilância Sanitária. Para resguardar o seu direito, você consumidor, nós consumidores, nós fazemos girar essa roda da economia quando a gente compra qualquer produto. E esse produto deve estar em condições de ser consumido, especialmente produtos alimentícios. Por isso essa preocupação de verificar a data da validade, especialmente esses produtos que são perecíveis. O pão, por exemplo, esse pãozinho gostoso que eu estava vendo aí, rapaz, esse pãozinho aí com 24 horas já começa a apresentar alguma coisa estranha, aqueles fungos. Por isso é preciso cuidado, não compre sem observar a data da validade, tenha cuidado. Além do mais, se você perceber alguma coisa, alguma coisa que está fora do padrão, fala com a Vigilância Sanitária, fala. Porque você vai preservar o seu direito, vai resguardar a sua saúde e de outras pessoas também, né? Quando você faz assim, você está agindo pela cidadania, garantir os direitos dos consumidores que são como você é um consumidor, tá certo? É o governo do Estado, através da Vigilância Sanitária, trabalhando. Procon também, né? Que bom. Garantindo o direito do consumidor comemorado agora no dia 15, né? Dia 15 que passou foi o dia do consumidor. Para lembrar que nós somos importantes, nós não somos uma figurinha fora do jogo do baralho, não. Nós estamos dentro do jogo, meu irmão. Esse jogo nós participamos. Nós somos consumidores, nós somos importantes. O consumidor é tão poderoso, cara, ele tem um poder tão grande que ele pode demitir da diretoria a pessoa mais simples de uma empresa. É só o consumidor deixar de comprar. Se deixar de comprar, você vai ver o que vai acontecer. Todo mundo vai ser demitido porque não fez o negócio correto, não obedeceu, não seguiu as regras, as regras de respeito, as regras de responsabilidade, tá certo? Fique atento aí, tá? Por gentileza.